Música Pois bem, estamos de volta. No último bloco nós demos uma olhadinha como que se inicia um sermão temático. Nós vimos sobre a escolha do tema, que é muito importante. Em busca de versículos você também pode utilizar a sua Bíblia. No final geralmente as Bíblias trazem concordância e você pode começar a peneirar textos que falem justamente sobre o tema que você quer abordar. Em busca de versículos nós já vimos, agora vamos ver as divisões principais do sermão. Ele é composto por o tema propriamente dito, o título do sermão e o descorrer você vai tratar o verso que você encontrou e você vai começar a trazer o que aqueles versos têm a ver com o tema proposto. Lembre-se, a Bíblia deve ser a fonte inspiradora do seu sermão. Apesar de um tema ser aberto, você não deve fazer com que a Bíblia diga aquilo que você quer. A verdade bíblica tem que prevalecer. Um tema pode ser de várias formas escolhido, mas o que tem que prevalecer é a verdade bíblica. Na hermenêutica nós não devemos fazer com que o texto diga aquilo que nós queremos, mas sim esteja ali nós expressando aquilo que o texto realmente diz. Pois bem, vamos ver aqui um exemplo do sermão temático. Conhecendo os filhos de Deus, basicamente Mateus 6 e 9. Vamos descobrir na Bíblia quem são os verdadeiros filhos de Deus. Nós pegamos então vários versículos, não somente no livro de Mateus, mas também os que receberam em João 1, 12, traz os que receberam são os filhos de Deus. Os que são guiados pelo seu Espírito em Romanos 8, 14. Esses são os filhos de Deus. E os que são disciplinados pelo Senhor, em Hebreus 12, 5 a 11, são os filhos de Deus. Conclusão, você já é filho de Deus? Você quer ter direito de ser um filho de Deus? Então a amarração dessa conclusão, ela já nos traz também um apelo. Então você dá uma olhadinha. Quem são os filhos de Deus? E você começa, na expressão, perguntar para o ouvinte se ele faz parte, se ele já faz parte do corpo de Cristo. E se ele quer ter direito, na própria conclusão, você já acaba chamando as pessoas para um apelo. Então o sermão temático, ele é um sermão um pouco mais simples de ser ministrado. Porém, em nenhum momento ele exclui a sua análise bíblica. Ele, em nenhum momento, ele exclui a sua perseverança nos textos bíblicos. Lembrando sempre, não fazer aquilo que a Bíblia diga, aquilo que nós queremos, mas nos basear nos textos bíblicos para expor a verdade bíblica. Pois bem, vamos dar uma olhadinha agora no sermão textual. É aquele que é baseado em um pequeno texto bíblico ou no versículo. Novamente lembrando, sempre que possível, os nossos sermões têm que ser baseados em um texto bíblico. Então você abre a sua Bíblia, vai verificar um verso, um trecho, um parágrafo, dois, três versículos e ali buscar a verdade central daquele texto. E dali você vai tirar o tema. Anteriormente nós vimos que o tema baseia a sua mensagem. Você vai no tema e busca alguns versículos que amarrem, que te deem suporte para esse tema. Já nesse não, você vai direto no texto e dali você vai tirar o tema e as demais partes do sermão. Texto escolhido. A Bíblia está repleta de textos maravilhosos. Mesmo o sermão sendo textual, você pode pensar em algo para o círculo de oração, em algo que seja para o culto de mocidade, não necessariamente temático, mas o culto baseado em um culto de louvor e adoração. Então você pode pegar, basear o texto e dali tirar um tema. Vamos dar uma olhadinha como que seria feito um esboço de um sermão textual. Pois bem, convido os irmãos, quem pode ler para nós em João capítulo 10, 27 e 28. Por favor. 10 e 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Pois bem, esse texto foi dividido conforme as palavras do Senhor. As minhas ovelhas. Então o Senhor tem posse das ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Fica mais fácil você dividir conforme o texto. Você vai tendo os subtópicos que amarram para o tópico central. As minhas ovelhas, diz o Senhor, ouvem a minha voz, eu as conheço, conheço tudo o que se passa com elas. São conhecidas pelo pastor, por Cristo. Seguem os passos do pastor, elas me seguem. Segurança no caminho. Recebem a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna. Não perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Conclusão, o privilégio de ser ovelha do bom pastor é um presente, uma dádiva segura, permanente e eterna. Então, João 10, 27 e 28, traz uma linda mensagem, uma mensagem poderosa, uma mensagem que nos dá segurança. É uma mensagem que mostra que nós somos amados por Cristo. Muito bonito e dois versículos, coisa fácil de se fazer e você pode compartilhar isso num ponto de ônibus, você pode compartilhar com os amigos da sua faculdade, da sua escola. Você é chamado para pregar, lembre-se, vença a timidez. Vença a timidez. Não é fácil para ninguém estar, sempre tem o começo, sempre tem uma primeira vez, para tudo. Vença isso, vença essa timidez e consiga ministrar. Pois bem, daqui a pouquinho nós retornaremos com o último bloco, finalizando a lição de hoje. Rapidinho, até mais. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim. Obrigado. Obrigado.